Música Quinzenalmente a gente está aqui na Alecrim para mostrar as novidades que estão chegando. E toda semana tem muita coisa bonita chegando. Esta semana nós separamos aí para mostrar para vocês as peças da Kleiner, que são umas peças super bonitas, que tem um ar provençal, delicado, trabalhado, muita coisa bonita. E a gente vai estar mostrando isso agora para vocês. Como por exemplo, essas peças aqui. Olha só. Isso aqui é uma linha de quarto infantil, digamos. Isso aqui é um porta-potes para você colocar tudo aquilo que você precisa. Olha o entalhamento disso aqui com elefantinhos na caixinha, nos potes. Olha que coisa bonita. E aqui nós temos as caixinhas também, sempre com alguma coisa delicada falando sobre o universo infantil. Olha, a vida é curta, quebra as regras, perdoe rapidamente, beija, enfim. Olha que coisa bonita essa caixinha aqui para você colocar coisas que você precisa para o quarto do bebê. O porta-retrato, olha. E olha o trabalhado. Tem que observar isso. Olha essas corujinhas, todas entalhadas. E aqui tem diversos porta-retratos também. Olha, e esses aqui são quadros, essa linha de trás, olha. Tem do elefantinho, com sorvete, com passarinho. Olha, isso tudo é entalhado. Olha que coisa bonita. Lindo, né? E aí tem essas caixinhas aqui também, que são caixinhas de porta-chá. Olha só. Com divisões. E aí tem tamanhos diferentes, olha. Temos aqui duas peças com tamanhos diferentes. Só que uma boa ideia é para você levar de presente para uma amiga, por exemplo, se você quer levar alguma coisa. Aqui eu tenho mais caixas diferentes, olha. Essa aqui é de biju. Olha, chega a ter gavetas. É uma coisa mais encorpada. E também tem esses quadros aqui. Olha que coisa delicada isso. Isso aqui é a oração da bailarina. Tem uma oração e tem as sapatilhas aqui e já vem pronto para presente. Olha que coisa bonita. E aqui nós temos uma de amor. Olha. Tem um coração, aí tem essa placa de madeira e aí que tem uma poesia falando de amor. Você viu que delicado? Bom, tem também esse aparador que você está conferindo, que é uma peça super bonita, diferente para você colocar num hall. Enfim, é uma peça que enche os olhos e é uma peça super interessante. E também tem esse armário que você está conferindo, que você pode deixar no seu quarto, no seu banheiro, enfim, com gavetas. Tem uma parte com transparência, com vidro para você ver o que tem dentro. E também tem um espelho no mesmo formato, trabalhado da mesma maneira. Olha que peças bonitas. E toda a vitrine também são as peças que a gente está mostrando para vocês da Kleiner. Por exemplo, tem essa peça de canto que é perfeita para você guardar acessórios. Olha, tem um fundo estampado e aí as gavetinhas ali para você guardar tudo. Aí tem todas essas outras peças também que estão nessa estante, esses porta-retratos. Todas essas peças aí são da Kleiner. Vale a pena você dar uma olhada, ver se isso combina com o seu estilo, com a sua decoração. Fica uma coisa muito específica, né? Numa linha romântica, digamos assim, uma linha mais delicada, com traços leves, suaves. Mas são peças de muito bom gosto. E você só encontra essas peças aqui na Alecrim no Shop. Vale a pena conferir o nosso editorial, passar por aqui, pegar isso ao vivo e a cores. Fica a delicadeza das peças, o trabalhado, artesanal, uma coisa incrível. E é o que tem que ser levado em conta.